Gente, começando mais um novo vídeo de Octopaths Traveller, apresentado por MinTropical Angel Pra vocês já que vocês deixem o like, aperta o botão de inscrição pra mais detonados, mano Bom, vamos aqui, ensinar o carro aqui Su Quarry Crest Pass, essa né, eu não sei pronunciar isso aqui não Clifflands, precisa se pronunciar Su Quarry Crest Pass, alguma coisa assim Peguei o primeiro baú, né Traga um térion pra abrir o baú pra casa Eu vou fazer isso rápido Meu turno Vamos lá, por aqui Ok Peguei o terceiro chumbo Vamos lá Aqui é o próximo vídeo, mano Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau